Tem um amigo meu aí, o Emerson Coelho, ele não tem coragem de mandar pergunta, ele manda pergunta toda hora, mas aí quando chegou, na verdade ele fica, pô, mas era hora de somar e não dividir, ele tinha que ter continuado no PL, entendeu? Por que a mudança para o União Brasil? Olha, eu fico em primeiro lugar muito satisfeito com esse tipo de pergunta e comentário, quando a gente apresentou a pré-candidatura alguns dias atrás, semanas atrás, eu de fato tive esses questionamentos, diga-se de passagem, todos eles muito respeitosos, o que me deixa muito honrado e muito envaidecido, porque eu reconheço a figura política do delegado Ramagem, meu amigo querido, um cara íntegro, preparado, com uma linda trajetória na vida pública, com uma carreira exemplar e que eu tenho convicção, é um grande, delegado Ramagem, é um grande nome para a Prefeitura do Rio de Janeiro, não tenho dúvida nenhuma disso, é a escolha do presidente Bolsonaro, do PL, então todo o meu respeito e comunhão com o delegado Ramagem. O fato é que, a gente discutiu muito isso, tchau, eu tenho a possibilidade de dialogar frequentemente, quase que diariamente, tanto com o delegado Ramagem, tivemos agora na segunda-feira, juntos, dialogo com as lideranças do PL, com o senador Flávio Bolsonaro e o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, é o líder do PL na Câmara de Vereadores. O fato, eu vou parafrasear o senador Flávio Bolsonaro, que foi muito feliz numa colocação para a imprensa, respondendo a esse tipo de questionamento. A estratégia de Eduardo Paes foi, num primeiro momento, isolar o delegado Ramagem, quando foi definido que ele seria o pré-candidato do PL, ele, e aí, fazendo um adendo, Eduardo Paes é soldado declarado de Lula, é opositor ao presidente Bolsonaro e o maior aliado do projeto comunista, o projeto do PT dentro do Rio de Janeiro. Então, Eduardo Paes e PT são a mesma coisa, Eduardo Paes e Lula são a mesma coisa. Então, como uma estratégia comunista, uma estratégia da esquerda, do PT, Eduardo Paes quer isolar Ramagem na direita. E o senador Flávio Bolsonaro disse o seguinte, nós temos que fazer o inverso, nós temos que nos unir e colocar o Eduardo Paes isolado na esquerda, que é o lugar dele hoje. Portanto, a nossa missão, nesse momento, é a formatação de uma frente de centro-direita para isolar Eduardo Paes na esquerda, no colo do Lula. Então, é fundamental, a nossa primeira missão, é levar a eleição para o segundo turno. Uma vez a eleição no segundo turno, zero jogo, o Rio de Janeiro é conservador, o presidente Bolsonaro jamais perdeu uma eleição no Rio, as urnas revelam isso e a gente não vai perder a eleição no Rio. Então, a missão hoje é levar a eleição para o segundo turno. Para isso, é necessário que a soma dos votos, todo mundo sabe aqui a regra eleitoral, seja superior à metade mais um dos votos, etc. Então, a missão hoje é contribuir e não deixar que Ramagem fique isolado na direita. Então, para isso, é necessário que, por exemplo, num debate, a gente não pode deixar o Ramagem isolado na direita, apanhando da candidatura do Eduardo Paes, da candidatura do PSOL, eventualmente numa candidatura do PT, que eu não sei se eles vão se entender, todo mundo quer a vice, ou seja, a gente não pode deixar a Ramagem apanhando sozinho, isolado na direita e, junto com ele, de mãos dadas, unir forças para dar uma surra no nervosinho, pelo menos durante os debates, durante o amplo tempo de televisão e no confronto direto ali nas ruas, trocando ideia com as pessoas todos os dias. Ele é candidato, se acredita, ao governo do Estado? É candidatíssimo. O atual prefeito, ele, se é que podemos dizer assim, mas ele é um homem de devaneios, né? Ele não está satisfeito em ser prefeito, tão somente, que é um desrespeito a um eleitor, um desrespeito à cidade que o fez como político. Então, ele já manifestou isso diversas vezes, que o sonho dourado dele, nesse momento, é ser candidato ao governo do Estado. Aliás, ele tentou em 2018 e tomou uma surra acachapante da direita. Tomou uma surra naquele momento. Quem elegeu o governador à época foram os eleitores conservadores, o eleitor de Bolsonaro. O governador era desconhecido naquele momento. Então, a força de centro-direita que clamava por uma mudança no Brasil foi aquela que venceu o Eduardo Paes nas eleições de 2018. Isso é plenamente possível uma vitória agora. E isso revela o desejo, no âmago, no interior do prefeito, de se candidatar ao governo do Estado. Portanto, pesquisas também revelam que quando o eleitor, esse eleitor que diz hoje votar no prefeito, quando ele é indagado assim, olha, tudo bem, você vota no prefeito, mas você sabe que o prefeito vai trair o seu voto e ele não vai ficar na prefeitura, porque uma vez eleito, se for, nunca será, mas se for, ele ficaria apenas um ano e quatro meses, teria que se afastar para poder se desincompatibilizar perante a lei eleitoral para concorrer à eleição de governador. Então, a pergunta é, você que insiste no voto do Eduardo Paes, você sabe que ele só vai ficar à frente da prefeitura por mais um ano e quatro meses? Automaticamente, esse mesmo eleitor que revela o voto a Eduardo Paes, a metade desse eleitor passa a dizer que não mais votaria nele nessa simples informação. E quando você enfatiza essa pergunta, reformula essa pergunta, eu falo o seguinte, você sabe que se Eduardo Paes ganhar a eleição, ele ficará mais um ano e quatro meses, e quem vai assumir é o Pedro Paulo? E aí, esse eleitor cai para um terço da declaração original de voto, o que mostra que como Pedro Paulo foi refutado pelas urnas em 2016, na eleição que eu disputei a vice-prefeitura com o Flávio Bolsonaro, esse pensamento do eleitor persiste até hoje. O eleitor do Rio de Janeiro não quer Pedro Paulo governando a cidade, porque é cria do prefeito Eduardo Paes. E aí